Vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a Hora da Misericórdia, Terço da Misericórdia com você, todos os dias, começando aí antes das três horas, para que a gente possa, então, em primeiro lugar, ouvir um pouquinho do Diário de Santa Faustina, um pedacinho por dia, justamente, de tanta espiritualidade, Escola da Misericórdia, Portal do Tempo, tudo aí à sua disposição, aqueles que, então, têm o livro do Diário de Santa Faustina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Faustina, Paróquia Espiritual da sua Igreja Doméstica e também do Terço da Misericórdia. Olha, compartilhe essa live da Misericórdia, compartilhe essa live do Terço da Misericórdia, porque nós estamos sendo censurados. O ódio do demônio contra o Terço da Misericórdia é sensível, é mesmo uma coisa muito impressionante. Depois que nós começamos a rezar diariamente ao vivo com você o Terço da Misericórdia, os canais passaram a ser mais censurados, denunciados do que estava antes. Denúncias, sim, sobre nada com coisa nenhuma. São denúncias as mais vazias possíveis, que não têm nada a ver com nada do que está acontecendo aqui. Então, isso daí já é o ódio do demônio contra o Terço da Misericórdia. E se o demônio odeia o Terço da Misericórdia, ótimo, vamos rezar mais ainda. É só sinal, realmente, do grande poder desse Terço rezado com fé e confiança, onde o Senhor, então, cumpre as promessas que Ele mesmo nos fez. Aliás, o Terço da Misericórdia foi ditado por Jesus à Santa Faustina. A gente, assim, imagina, então, por que o demônio tem tanto ódio do Terço da Misericórdia, do Terço Mariano também. É justamente porque são Terços para a nossa salvação e para a salvação das almas. Então, meus irmãos dos pecadores, então, divulgue. Divulgue nas suas redes sociais aí, tanto quanto você possa. Pessoal aqui do Facebook, tem sempre gente colocando, compartilhando essa live da TV Nacional de Fátima no próprio perfil. Aí, então, mais pessoas vêm assistir. Se preparem, porque tem gente que é censurada por causa disso. Porque o sistema odeia Deus, não é? Essa é a verdade. Nós estamos num meio pagão, gente, ao quadrado. É um meio extremamente pagão. Você falou de Deus, ofendeu as pessoas. Pode falar um monte de absurdo que você sabe que todo mundo fala, mas a gente falar de Deus para eles é que é absurdo. O resto, tudo bem. Tudo bem, pode falar vontade de besteira, mas o Senhor não pode. É esse que é o negócio. Então, vamos lá para um trechinho do Diário de Santa Faustina de hoje. Ela mesma falando, por isso que eu falo que isso aqui também é um livro, não só da misericórdia, portal do tempo, mas também de espiritualidade. Preste muita atenção no que ela está escrevendo sobre ela, que serve para nós também. Preste atenção. Página 992, ou melhor, parágrafo 992. As tempestades da vida. Caminho pela vida por entre arco-íris e tempestades, mas com a fronte altivamente erguida, porque sou filha do Rei, porque sinto que o sangue de Cristo circula nas minhas veias e coloquei a minha confiança na grande misericórdia do Senhor. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, na vida, a vez de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo. Assim disse Jesus aos seus discípulos e assim diz agora a nós também e Santa Faustina também. Sim, a vida é cheia de tempestades e cheio também de acalmarias, bonanças, tempos de arco-íris, é cheio de tudo isso. Porém, nós devemos caminhar altivamente pela rua, não com soberba, não se ensoberbecendo de nada, mas porque somos filhos de Cristo, o Rei, somos filhos de Deus, Deus no universo, somos filhos de Deus, Criador de tudo que existe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos aqui a mandado deles, a mandado da Santíssima Trindade. Nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, nós quando eu falo nós, nós, nós todos, aqui nós e vocês aí, Família Sagrada Faustina também. Então, nós somos filhos de Deus, filhos do dono de tudo isso daqui, portanto, não há porquê a gente sair abaixando a cabeça e andando por aí como um derrotado, não é o caso. Por pior que seja a situação, porque Deus é por nós e nós sabemos que na hora H, no último momento, o Senhor vai nos puxar e vai nos salvar, não importa o que nossos inimigos façam contra nós. Então, tenha a cabeça erguida e confiante sempre na divina misericórdia do Senhor que prometeu, que nos protege e está conosco até o final desses tempos. Então, simplesmente confie. Jesus, eu confio em vós. Não, não deixe a tribulação aí abaixar a sua cabeça e você andar por aí se arrastando pelo mundo como se fosse filho de um perdedor, porque nós somos filhos de quem vence. É o nosso Deus que vence essa guerra, essa batalha do demônio contra nós. É o nosso Deus que nos dará a vitória. Próprio Jesus virá do céu e dizimará todos os ímpios e também dizimará todos os demônios, nos dando então a vitória. Entenda isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eles sim, os nossos inimigos, são filhos do demônio. O pai deles é um perdedor. Perde, perde, não cansa de perder, achando que na próxima ele vai ganhar. Mas o nosso Pai que está no céu, ele é o vencedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós também somos como filhos de Deus. Então, não é arrogância, não é soberba, não é nada. Mas também não adianta andar por aí de ombro assim, para baixo, como se você fosse o maior perdedor do mundo, quando na verdade não é. E isso aí é até desrespeito contra o nosso Deus, se você for pensar. É até desrespeito, é um daqueles pecados que a gente faz e não percebe, né? Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos colocou aqui para levar a igreja dele à frente. O Senhor chamou você para a igreja doméstica, para ser católico apostólico romano na sua casa. O Senhor está com você, o Senhor está te abençoando. Você vai andar por aí de costa curva e simplesmente de nariz lá embaixo por causa do quê? Não, não, a vitória é nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje Santa Faustina nos conta justamente sobre a postura que o cristão deve ter, o cristão seguidor de Cristo, que não deve temer nada nem a ninguém, porque simplesmente o Senhor é por nós, porque nosso Pai é nosso Deus que está no céu e olha por nós. que deve ser, sim, humilde como vós foste na terra e também, Nossa Senhora, grandes exemplos para nós de humildade, porém firmes, firmes como também vós sois e foste quando estava na terra. Sim, Senhor, hoje o Senhor nos ensina a sermos, termos a postura de filhos de Deus sobre a terra, mostrando, então, para as pessoas e os cristãos verdadeiros, aqueles que realmente são filhos de Deus, verdadeiramente são vencedores, mais que vencedores. Foi isso que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometendo, nós já nos consideramos mais que vencedores nessas batalhas todas que o demônio arma contra nós, com inimigos pessoais, com inimigos pela internet, com ataques espirituais terríveis contra nós, mas nós somos vencedores, Senhor, nós sabemos disso. Nosso Senhor de La Salete disse que quando tudo parecer perdido, é exatamente aí que o Senhor volta. Então, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos perder a esperança, nós vamos nos manter firmes na fé e na confiança na vossa misericórdia. Derramar, então, os raios da vossa misericórdia sobre os nossos corações, enchendo-os de confiança em vós, para que nada mais nesse mundo nos abale e podem explodir bombas aí fora, podem cair mil à direita, dez mil à esquerda, e nós continuaremos em frente, continuaremos em frente com confiança em vós, porque conosco está o Deus do Universo, conosco está o vosso Pai, o Senhor está conosco, o Espírito Santo, Nossa Senhora, São José, toda a nossa família celeste rezando por nós, clamando por nós aos vossos pés, para que nós, então, tenhamos a vitória, levando a Santa Igreja à frente, nas nossas casas, nas igrejas domésticas, levando a Santa Igreja à frente, até o final desses tempos que são os últimos, para entregar aos seus pés, o final desses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse. Coloque as suas intenções de oração, então, agora, diante de nosso Senhor, de Jesus misericordioso. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, na vida eterna, amém, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo Deus forte Deus imortal Deus imortal Tende piedade de nós Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Nós confiamos Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o terço da misericórdia de hoje E daqui a pouquinho, às seis da tarde Nós teremos a hora do terço ao vivo com vocês Começando, então, com a história dos santos Todo dia estudamos o santo do dia Depois, então, temos a liturgia das horas E, finalmente, então, o santo terço Olha, não esqueça que amanhã é dia de preceito Domingo é dia de encontro com Jesus Comunhão espiritual E também indulgência plenária Às nove horas da manhã, tá bom? Vá se preparando aí que segunda-feira agora Agora já é segunda-feira das almas Nós vamos rezar o dia inteiro o terço Mariano os mistérios dolorosos Pelas almas do purgatório Então, se você puder, é, se inscreva aí Tem lá a tabelinha certinho No Telegram, no nosso grupo lá Que se chama Avisos da Paróquia Sagrada Faça de Turso Você entra lá e procura a publicação Que está falando sobre o terço No comentário você coloca Aí a nossa irmã Samara vai organizando lá Os horários de meia e meia hora Para rezar o terço pelas almas do purgatório Obrigado por estarem conosco Uma boa e santa tarde a todos vocês Até mais tarde Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer A vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Amém 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 Amém